Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata me liga, mas tá tudo embalada Tem que estar no lima, até de madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir chão, que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você E aí, néc, rolar, que hoje vai rolar Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Oi, 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 das mãos arriba, cintura sola, dá media volta, danza com duro, não te canse agora, que é só você começa, com a cabeça. Danza com duro, das mãos arriba, cintura sola, dá media volta, danza com duro, não te canse agora, que é só você começa, com a cabeça. Danza Kuduro 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 Danza Kuduro